Uma lavadora dessa com 17 anos, solta no fio, as de hoje quando chegar 10 anos, se chegar 10 anos de hoje, se chegar, ele não quer mais fazer uma máquina dessa porque é uma máquina que resiste. O negócio é fazer a máquina digital, ficar com 7 anos no máximo, comprar outro.